Como entender essa mulher Saiu de casa bem cedão Dirigiu a reunião Já deu as contas de José Comanda um alto escalão Óculos raibão Marra no andar Não liga flores, quer distância do altar Atas horas, sai sozinha de carrão Encontra Pedro e desmarca com João Como entender essa mulher